Estamos de volta com A Casa É Sua e hoje a gente vai falar de um assunto, gente, que é considerado o mal do século, que é o estresse, né? O estresse ainda é um dos grandes desafios nas rotinas dos brasileiros, apesar de não ser uma doença, né? O estresse excessivo pode desencadear aí quadros perigosos de ansiedade, depressão, problemas cardíacos de pele, né? Gastrointestinais. Então a gente vai falar desse assunto até porque também amanhã, sabadão, né? Dia 23 de setembro, é o dia de combate ao estresse. E para falar sobre esse assunto, aqui ao meu lado está a psicóloga, né? Cláudia Moreira, para esclarecer algumas dúvidas minhas, né? E também de alguns Três Lagoenses que estão nas ruas da cidade com essas dúvidas aí. Cláudia, seja bem-vinda mais uma vez aqui no A Casa É Sua. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Mari. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. É muito bom estar aqui, né? E participando do A Casa É Sua, contribuindo com a população, com a sociedade, né? Com esse tema tão importante, né, Mari? Muito importante, Cláudia. Muito importante. Olha, já venho então com a primeira perguntinha para você, né? Para ajudar o pessoal de casa, que a gente sabe que o estresse não é fácil de lidar hoje em dia, né? E ele é considerado, sim ou não, uma resposta normal do nosso corpo? Sim, é considerado, sim, uma resposta normal. E tem vários fatores encadeadores do estresse, né? Pode ser pessoal, pode ser profissional, pode ser familiar. Nós estamos, assim, num momento de muita aceleração. A gente tem muito estímulo, né? Excesso de estímulo. Então, o que é o estresse? É o excesso de estímulos, né? É muita informação ao mesmo tempo e a gente tendo dificuldade de priorizar, né? O que é prioridade. Então, a gente tem, assim, essa dificuldade de detectar ali o que está gerando esse estresse e o que é prioridade para a gente. Então, por isso que, muitas vezes, ele atrapalha o nosso cotidiano. Na correria do dia a dia, né? Principalmente mãe. Eu sempre falo aqui, porque mãe é correria no trabalho, em casa, com o filho. Então, acaba aí tendo estresse, sim, com alguma dessas coisas. E o corpo, então, reage natural diante aí das dificuldades. Sim. O corpo, ele vai reagir diante dos desafios. Sim. E quando esses desafios, eles estão nos sobrecarregando, o corpo vai dar sinais, né? E aí, a gente precisa, primeiro, começar a identificar a causa do estresse. O que está me trazendo o estresse? Isso é extremamente importante. Se auto-perceber para identificar essa causa, para poder aí agir adequadamente dentro desse quadro de estresse, da melhor forma possível. Porque tem várias técnicas que a gente pode adotar, né? Para poder a gente lidar melhor com esse estresse. Certo. Bom, nós estamos falando, né? Que é uma reação natural do nosso corpo, mas chega um momento que a gente tem que se preocupar. Sim. Isso mesmo. Quando? Qual é o momento que a gente tem que se preocupar? O momento de se preocupar é quando ele está atrapalhando muito o nosso cotidiano, nosso dia a dia, nos desfocando com muita facilidade, causando muita irritabilidade. Porque algumas das causas, né? Fisiológicas do estresse é falta de sono, né? Ou você come menos ou você come mais, que são aí fatores que vão desencadeando sistemas de defesa do nosso próprio psique. Porque, né? A gente precisa compensar, de alguma forma, essa dificuldade que estamos tendo diante desse excesso de estímulo ou diante desse estresse, né? Então, aí, a gente precisa perceber isso para adotar ali, buscar uma ajuda profissional ou olhar para essa situação e buscar uma técnica adequada para a gente poder lidar com o estresse. Certo. Você estava falando aí do sono, né? E é uma das coisas também que eu queria perguntar. Sono, alimentação, existe um tipo, algum tipo de alimentação, né? Que a gente pode estar aí ingerindo para que amenize o estresse? Que ajuda, né? No combate? Então, eu não sou nutricionista, né? Não tenho como te falar exatamente que alimento pode ser ingerido. Porém, uma boa alimentação é extremamente importante como uma das técnicas de combate ao estresse. Então, assim, tem que olhar para a alimentação. Porque a alimentação, ela influi muito, né? Nesse combate a esse estresse. Primeiro, identificar as causas, tentar entender ali de onde vem. Priorizar realmente ali as situações que precisam serem prioridades de fato, porque às vezes a gente está se sobrecarregando desnecessariamente. Então, é muito importante olhar para isso. Perceber esses sintomas, né? Irritabilidade, ou muito sono, ou falta de sono, ou alimentação desregulada, né? Exercício físico, né? Exercício físico também é uma técnica e é extremamente importante para o nosso, nesse momento de estresse, a gente lidar com esse estresse. Porque o exercício físico, ele libera endorfinas e outras substâncias químicas que vão nos trazer a sensação de bem-estar, né? De autovalidação, de autocompensação. Isso vai fazer com que a gente lide melhor com esse estresse. Certo. Vamos supor, então, que o pessoal de casa, né? Alguém que está nos assistindo, não esteja estressado ainda. Ainda não chegou no limite, né? De se preocupar. Tem uma prevenção e também queria te perguntar as pessoas que já estão, assim, no limite. No limite. Como, né? Fazer o tratamento. Quando estão no limite, Mari, precisa buscar uma ajuda profissional. Tem que entender que buscar ajuda não é vergonha e nem fraqueza. Que é um mito, né? Que a gente tem que desconstruir aí na nossa sociedade. Buscar ajuda é só se priorizar, porque nós somos importantes, né? Então, entender que nós precisamos nos autocuidar. Entender que nós somos a nossa própria prioridade em primeiro lugar, né? E aí, buscar, aceitar, buscar essa ajuda para que seja ali sanado da melhor forma possível, junto a esse profissional de saúde, psicólogo. Às vezes, até junto com o psicólogo, psiquiatra. Por quê? Porque muitas vezes o sintoma físico já está acentuado. E aí, vai precisar organizar e equilibrar o físico para sobrar energia para o psicológico ser tratado, né? Se não, consome toda a energia ali, o corpo, porque o corpo precisa se manter, né? Como ele está desestabilizado, essa energia do psicológico vai ser, vai faltar, vamos dizer assim. A gente precisa dos dois tratamentos muitas vezes. E, às vezes, não precisa dos dois tratamentos, mas precisa do psicólogo. Talvez não precisa da medicação, que é através do psiquiatra, mas do psicólogo. Então, entender que somos prioridade. E se está nesse limite, busca ajuda profissional. É o que deve ser feito. Porque sozinho a gente não vai conseguir sanar. E você fala em buscar a ajuda do profissional, mas também é bacana a gente falar que a gente pode buscar antes, né? Sim. Antes de que chegue aí. Prevenindo. Aí você falou da prevenção. Vamos para a prevenção. Quem ainda não está, né? Mas já sente ali o impacto do estresse, dos excessos de estímulo. Mas não está estressado ainda no nível máximo. Mas está já ali sentindo os impactos. Se observar. Nesse caso, a pessoa mesmo pode começar a fazer essa auto-observação. De onde vem? Quais as causas? É profissional? É no meu trabalho que estou me estressando muito? O que está me trazendo esse estresse? E olhar para isso. E aí, também prestar atenção na alimentação, começar a se priorizar, fazer os exercícios. Desfazer daquilo que não precisa ser, por exemplo, alimentado na sua própria mente. Sim. Por exemplo, às vezes a pessoa está no trabalho e ela pode, através de um posicionamento, ela sanar a dificuldade que ela está tendo. E ela pode, muitas vezes, estar com dificuldade de se posicionar e isso está causando mais estresse nela. Então, ela olhar para isso e falar, eu vou me posicionar, falar o que eu preciso falar, para quem eu tenho que falar, para tentar resolver. E ali, se posicionando, ela já vai eliminar uma das causas, né? Em casa, isso vai para todos os lugares, na vida pessoal, na vida conjugal, na familiar, no trabalho. Então, a gente, fazendo esse posicionamento, é simples. Se eu percebo que algo no ambiente está me incomodando, está me trazendo um sofrimento, um estresse, está me gerando uma irritabilidade, uma dificuldade, tentar conversar para resolver. É uma técnica excelente. Perfeito. Olha, eu fui até as ruas aqui de Três Lagoas, né? E o pessoal tiveram, as pessoas tiveram algumas dúvidas. Então, eu vou chamar o primeiro vídeo para você saber qual que é a pergunta. Vamos lá. E aí, causa manchas no corpo? Pode causar. Por quê? Porque é uma reação também, né, do físico, mostrando que algo não está bom. Pode causar algumas manchas arrocheadas, avermelhadas, pode dar algumas alergias. Então, o que é o estresse? Falei, excesso de estímulo. E o excesso de estímulo sobrecarrega o nosso sistema interno psicológico e emocional, né? O excesso, eu vou repetir, o excesso de estímulo sobrecarrega dois sistemas, psicológico e emocional. E são esses dois sistemas que a gente ainda não conhece muito bem o funcionamento dele, que faz com que a gente fique sofrendo. E aí, como a gente não conhece muito o mecanismo de funcionamento interno, nós não agimos aqui fora adequadamente a nosso favor. Acumulamos essas informações, ficamos alimentando essa dificuldade, esse sofrimento, que faz com que piora o estresse. E vai piorando, né? E vai piorando. Então, o que que acontece? Quando tá sobrecarregado, é um dos sintomas físicos mais comuns, né? Sobrecarregado, vai começar, pode dar alergias, manchas arrocheadas pelo corpo ou avermelhadas, né? Então, depende ali do grau, vamos dizer assim, do excesso. Pode sim. Olha só. Então, vamos para mais uma perguntinha do pessoal aí daqui da cidade. Claudio, existe algum remédio que eu possa tomar que alivie o estresse? Remédio. E aí? Bom, nós psicólogos, nós não medicamos, né? Então, eu não tenho como indicar algum remédio. Porém, eu falo novamente da alimentação, né? E também de uma boa higiene do sono. Porque, às vezes, o excesso de estímulo, de tela, também causa estresse. A gente pensa que não, mas você tá ali, às vezes, muita cafeína, né? Ou excesso de álcool. Cansaço, né? Gera cansaço, gera desequilíbrio físico, né? Por quê? Porque tá um excesso ali no organismo. E isso pode gerar uma dificuldade. Então, evitar isso, né? Não tem como eu medicar, mas evita. Evita próximo ao sono café, próximo ao período de sono álcool, ou excesso de telas, né? Então, isso é extremamente importante. E ingerir muita água, se alimentar muito bem, né? Ou seja, gente, o melhor remédio é uma boa alimentação, né? E bastante água. Muita água nesse calor, então, né, Mara? Nesse calor, misericórdia. Olha só, tem mais uma perguntinha, a última, pra gente encerrar aqui. Vamos ver. Claudia, quando eu estou estressada, dormir é a melhor opção? Dormir é a melhor opção? Então, o estresse também, como eu falei, pode causar excesso de sono, como também pode causar falta de sono. Depende do organismo da pessoa, depende da situação. Não é a melhor opção, né? Precisa identificar essa causa de estresse. Dormir é bom? Depende. Se estiver dormindo demais, é uma fuga. Aham. Psico-emocional, para não lidar com aquele sofrimento, com aquele estresse e não resolver. Para não resolver. É, então, não é tão legal assim. Tem que olhar para isso. Às vezes, dá sono, porque desgastamos muita energia diante desse excesso de estímulo, que é o estresse. Então, consome muita energia, vai dar cansaço, vai dar vontade de dormir. Mas, quando esse sono, ele é excessivo, aí a gente tem que olhar para isso e, muitas vezes, pedir ajuda profissional. Tá certo, Claudia. Olha, muito obrigada. Obrigada por vir até aqui, né? Tirar as dúvidas da nossa audiência, da nossa população. E, olha, as portas estarão sempre abertas para você. Se você tiver algum tema, né, bem bacana, pode trazer para a gente também, que a gente vai abordar. Muito obrigada. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade. Eu fico muito feliz em poder contribuir. E, sim, quando eu tiver algum tema, pode ter certeza que eu vou trazer. Pode trazer. Fica à vontade. Agradeço muito. E, sim, quando eu tiver algum tema, eu vou trazer. E, sim, quando eu vou trazer.